Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou conversar com vocês sobre esse produto aqui da marca que eu nunca sei dizer se é Myka Beauty ou se é Myka Beauty, enfim, é o Panda Eyes. Então se você já gosta de produtos de cuidados com a pele, de indicação desse tipo de produto, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Eu vou ler aqui pra vocês o que a marca fala, diz o seguinte, o sérum Panda Eyes para a área dos olhos utiliza uma combinação de ativos para atenuar bolsas, olheiras, inchaço nos olhos e melhorar o aspecto de rugas tipo pés de galinha, a hidratação, o vício e o aspecto cansado, trazendo assim uma proteção completa e melhora geral da área dos olhos e dos sinais de envelhecimento. Sua fórmula possui um blend de antioxidantes naturais que promovem uma ação bioprotetora sobre a pele, reduzindo os danos existentes e normalizando o equilíbrio cutâneo, cafeína, que promove melhora na aparência de bolsas, olheiras e inchaço dos olhos, niacinamida, que é a vitamina B3, que ajuda a uniformizar e iluminar a pele, alantoína e alfa-bisabolol, que apresenta efeito anti-irritante na pele. Ele vem aqui com 10ml de produto, ele vem em conta-gotas, assim como eu já mostrei para vocês, e a textura dele é uma textura bem fluida, bem fininha, não pesa nos olhos. Eu gosto de usar esse sérum aqui durante o dia, a marca diz que você pode usar de dia e de noite. Ele é testado por dermatologistas, é coach-free, é vegano e não tem parabeno. E testar produto assim, antidade, é bem complicado, porque são coisas que às vezes a gente não vê com o uso de um mês, dois meses, você vai ver um resultado tipo em seis meses, sete meses, ou você só vai notar o resultado depois de um ano ou dois, que às vezes você tira alguma foto, alguma coisa assim, que você olha a diferença e diz, nossa, tá diferente, e você tem que usar sempre o mesmo produto. Esses ingredientes que vem aqui são ingredientes bem legais, como a marca ali já descreveu o que cada um faz, são ingredientes muito importantes na questão de cuidado com linhas de expressões, anti-envelhecimento, essas coisas. O que eu notei com ele? Ele é fininho, é muito fácil de você usar antes da maquiagem. Hoje, por exemplo, eu usei, passei ele aqui, vim com a minha maquiagem, ele não altera em nada a textura de base, corretivo, e ele hidrata bem antes da maquiagem. Pra usar à noite, eu acho ele não tão potente, eu gosto de usar uma coisa mais hidratante, mas ele é um sérum. Então, o sérum normalmente tem essa textura mais fluida, uma textura não tão grossa como o hidratante mesmo. Então, eu uso ele e dependendo da situação, eu passo um hidratante depois pra potencializar, mas durante o dia eu já gosto, porque durante o dia eu gosto de passar produtos, assim, mais leves do que produtos mais grossinhos, assim, mais pesados. O que eu senti, o que eu sinto na hora que eu passo ele, assim, de primeira, eu sinto que esse inchaço que tem principalmente de manhã nos olhos, ele ameniza, ele parece mais um gelzinho, então eu acho que ele é um produto bem bacana se você deixar ele na geladeira. É meio, assim, não é muito prático você deixar o produto na geladeira, mas quem tem aquelas geladeirinhas, assim, pequenininhas, pra deixar, tipo, no quarto, na penteadeira, eu já vi, acho que a Lídia Paína tem uma, e eu acho que é bem interessante pra deixar esses produtos, principalmente os de olhos, que ajudam bastante no inchaço. na minha olheira, eu confesso que eu não senti diferença, lógico que eu usei há pouco tempo, eu usei ele 15 dias seguidos, então em 15 dias você não vê muito resultado, na minha opinião, assim, de nenhum produto, mas também de experiência minha, assim, de todos os produtos que eu já usei até hoje, independente da marca, nenhum deles eu achei que diminuiu a olheira, eu acho que eles ajudam na hidratação, na questão de rugas, até mesmo de prevenir novas rugas, mas de diminuir a olheira, diminuir essa pigmentação da olheira, eu não vejo que nenhum deles tem esse resultado, tá? Eu vejo que eles ajudam na questão do inchaço, da hidratação, tudo isso. Eu gostei dele pra ser um serum antes da maquiagem, é um hidratante que eu achei, assim, que é muito leve, que hidrata, que, tipo, deixa tudo no lugar, não interfere, que eu já usei alguns que, às vezes, interferem no resultado da maquiagem, ele deixa ele tudo no lugar, a pele absorve ele muito rápido, aqui, assim, você sente, e agora eu tô com ele, esse take que eu fiz de aplicação foi antes de eu fazer essa maquiagem, eu sinto, assim, tudo muito hidratado, tudo muito suave aqui embaixo, e olha que eu tô com uma base mate, eu comecei a testar uma base hoje, eu passei uma base que é bem sequinha aqui, tô com o corretivo bem sequinho, e ao toque eu passo aqui, eu sinto a minha pele hidratada, ela não tá ressecada. Então, antes da maquiagem eu achei um excelente produto, até pela questão de custo, ele custa R$34,90, R$39,90, depende muito da loja, mas não passa dos R$40,00, então, um hidratante pra você usar antes da maquiagem, eu achei bem interessante a proposta dele, além de ter bons ingredientes aqui dentro, que também já vai tratando essa pele mesmo quando você tá maquiada. Como eu falei esses tempos, até uma moça me questionou sobre um vídeo que eu postei, um vídeo de produto, assim, de cuidado com a pele, que ela achou que não foi eficiente, porque eu não mostrei realmente um resultado. Eu não quero chegar aqui e entregar pra vocês fotos de um resultado que eu não vi, então eu sou muito sincera com as minhas resenhas, e eu digo o que eu acho que realmente funciona, eu não vou trazer aqui um antes e depois de uma olheira que não aconteceu, eu vi a marca postando fotos de gente que usou e teve uma melhora, eu não tô dizendo que o produto não funciona, eu tô falando pra vocês a minha experiência com produtos, no geral, de cuidados com a pele, que nenhum deles, já usei La Roche, já usei L'Oreal, esses dias falei de um da L'Oreal aqui, já usei Neutrodina, já usei um outro que acho que era da VT, e nenhum deles eu achei que mudou a cor da minha olheira. Aqui assim, eu acho que é uma coisa pra um tratamento estético, um laser, alguma coisa mais potente de consultório, com dermatologista mesmo, pra ter uma melhora. Com esse tipo de produto, nenhum deles eu achei que despigmentou a minha olheira. Se você já usou algum que realmente você viu que ela clareou, indique aqui, com certeza eu vou querer testar também, se não foi nenhum dos que eu já testei, mas é uma coisa muito de pele pra pele, mas eu gostei dele dessa textura fluida, de hidratar com leveza, pra você usar durante o dia, pra você usar antes de maquiagem que não pesa. À noite eu achei que ele não dá tanta conta assim, mas é um gosto pessoal meu, vai muito de gosto, eu já prefiro passar uma coisa mais grossinha aqui nos olhos. Não tive nenhum problema com ele de ardência nos olhos, eu já falei que às vezes alguns produtos ardem, esse aqui eu não tive nenhum tipo de problema com isso, então tá aí a minha resenha do Panda Eyes, que eu acho que é um excelente produto pra gente usar antes da maquiagem, é a minha recomendação com ele. Como antidade, eu acho que vai muito de gosto, eu não compraria ele com essa função, eu prefiro alguns outros, gosto muito de usar produto com os olhos que tenha ácido hialurônico e vitamina C, que eu acho que são produtos, um hidrato e o outro um antioxidante muito bom, que aqui não tem, tem outros componentes, então por esse motivo eu não compraria ele pensando no antidade, mas pra usar antes da maquiagem eu achei excelente, é a forma que eu tô usando ele. Durante os testes eu usei antes de maquiar, usei de dia e usei à noite, às vezes à noite com o hidratante por cima pra dar um pouquinho mais de potência, que eu falei como eu gosto, mas não tá reprovado não, é um produto bem bacana, a marca tem excelentes produtos, tem muitos serums assim, tem um que é de melancia, tem um outro que é de aloe vera, que esse de aloe vera eu acho que deve ser muito bom pra quem tem pele sensível, que por qualquer coisinha às vezes assim já fica vermelha, então a aloe vera ela é muito calmante, ou pra quem tá com muita espinha, também acho que é um produto bem bacana pra ser usado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, me digam se você já testou esse produto aqui, qual foi a sua experiência com ele, que tipo de hidratante você usa nos seus olhos, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!